E sabe Ana, ultimamente eu tenho recebido tanto as pessoas falando assim, nossa alimentação de criança, eu não sei, como eu tenho duas filhas, sempre vem gente perguntando pra mim, ah, mas você tem duas filhas, como que você faz? O que você dá de alimentação pra elas? Inclusive, esses tempos atrás, uma pessoa falou assim, nossa, teve um médico que falou pra mim, foi o médico do SUS, pediatra inclusive, que orientou ela assim, olha, seu filho tá muito magro, você precisa dar uma suplementação pra ele alimentar. E aí quando fui ver... Esse magro já me dá até um, assim, um medinho, mas conta, conta pra eu entender o que que é, porque me deu até um medinho assim, se você tá muito magro, em relação a quem, né? Então vamos lá, me conta. Olha só, e aí falou assim, ah, você precisa fazer o uso de algum tipo de alimento suplementar, que é tipo esses alimentos em pó, sabe? Não vamos nem falar, eu não ia falar, tipo, mucilou, neston, essas coisas. Tava até com medo de falar, mas... Então a gente vai abrir o nosso, junta a panela, vamos juntar as panelas... É, vamos lá, vamos lá, porque isso é mais... me conta mais, assim, e aí, pra dar esse tipo de coisa pra criança? É, quando ela tá magra. Você acha isso? O que você pensa disso? Então, mas magro, magro em relação a quê, né? A curva, porque existe uma curva hoje, né? Infantil, que você... Essa curva aí... Eles fazem o acompanhamento das crianças. Eu uso essa curva. Essa curva é uma curva que foi feita mundialmente, ela tem cinco linhas, né? E quando essa curva foi montada, a base pra fazer o modelo estatístico pegou-se crianças saudáveis. Então a criança que tá na curva 50, que é aquela curva do meio, né? Que é a mediana das crianças, estava saudável. As crianças da curva segunda e a terceira, né? Ou primeira e segunda em relação à do meio, são crianças saudáveis. E as crianças das duas curvas pra baixo do meio, também são crianças saudáveis. O que eu percebo na rotina, no meu dia a dia, é que assim, a gente quer botar a criança na curva do meio. E se ela não tá no meio, ela tem que tá acima. Se ela não tá no meio ou acima, ela tá abaixo, ela tem um problema. Só que acima, a gente também tem um problema. Não um problema, não quero aqui problematizar uma curva normal. Mas assim, essa criança nasceu como? Teve uma gestação tranquila? Nasceu bem? Que tamanho são os pais? Que tipo de alimentação essa criança come? E como que tá a tendência da curva dela? Porque nenhuma criança faz uma curva reta, assim. Reta no sentido de acompanhar, precisamente, a curva de crescimento. Vai fazendo um zigue-zaguezinho, né? E essa curva, essa linha é fruto de vários pontinhos que foram sendo compilados, reunidos pra traçar as curvas finais. Então, uma criança que tá na última curva, se ela sempre esteve ali naquela linha de tendência, não é uma criança fora da curva. É uma criança que tá na curva dela. Aquilo é só uma referência, é um modelo estatístico, pra gente usar como uma referência de acompanhamento de crescimento. Ela tem uma inclinação. Se a criança faz algo que desinclina a curva, eu preciso ficar de olho. Desinclinou assim, né? Era pra subir assim, começa a subir assim, sobe, mas não sobe na inclinação esperada da curva. É um sinal pra eu olhar. Ou você tá indo reto, né? Não, reto não dá, porque se estiver reto, aí tem um problema muito fácil de você pensar. Mas se a curva era pra ser esse traçado e ela passa a ser esse traçado, né? Ela desvia, começa a cair, tava na curva, sei lá, 50, cai pra 25, depois cai pra 15. Aí eu posso pensar que, hum, a gente precisa revisitar, olhar, avaliar, pesquisar. Mas... E o que eu acho interessante, as pessoas, elas se preocupam muito com a criança estar abaixo da curva. É isso que eu falei. Mas... Ninguém se preocupa. Ninguém é... É lindinho, ai que fofo. Tá mais alto do que a média. Tá mais pesadinho que a média. E na realidade, eu tava até... Eu vi uma reportagem esses dias falando que quando os pais, por exemplo, se é uma criança de pais obesos, a criança já tem uma tendência a ser obesa também. Exatamente. E aí, assim... E a alimentação, porque a alimentação vai... Se os pais são obesos, quer dizer, é bem provável... Que existe um problema ali naquela família, naquele núcleo familiar. É, né? E essa criança, por exemplo, ela está sendo comparada com o quê? Com a média das crianças, a gente tá vendo a quantidade de sobrepeso e de obesidade agora nos adultos e nas crianças. É com este parâmetro que tá sendo acompanhado? Então, assim, uma alimentação à base de plantas faz a criança ficar mais magra, mais desnutrida? Não! Mas desde que seja uma alimentação bem planejada, como toda alimentação deveria. Uma criança onívoro, uma criança ovulacto vegetariana, uma criança vegana. Todos esses perfis de crianças precisam ter alimentação adequada pra idade, em calorias, em fornecimento de macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras, e nos micronutrientes, que são as vitaminas minerais. Fibra, água, sol, movimentação, atividade física. Então, uma criança estar um pouco mais magra do que os seus pares, não significa que ela tem um problema. E aí vai dar um negócio desse que o primeiro ingrediente é o quê? Açúcar, gente. O primeiro ingrediente é açúcar. E aí a minha amiga falou isso, eu falei, ah, vou até ler com você, vamos ver. Aí vamos abrir, vamos lá, caixinha açúcar, primeiro ingrediente. Não, se o primeiro ingrediente é açúcar, então... Já não dá, né? O próprio Ministério da Saúde recomenda que a gente não dê açúcar pra criança até dois anos. Aí quer dizer que tá liberado depois dos dois anos? Não. Quer dizer que isso é uma recomendação populacional, porque o papel do Ministério da Saúde é dar recomendações populacionais. Mas assim, fez dois anos é o marco, agora eu posso dar qualquer açúcar. Pra que a gente vai usar açúcar? Não tem necessidade de fazer isso, isso é um grupo alimentar dispensável. Não é um grupo alimentar necessário, como só é o grupo das proteínas, o grupo dos cereais, das leguminosas, das verduras e legumes. O grupo dos açúcares, ele é dispensável. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.